bom dia estou aqui pra falar pra você hoje dia 6 de abril mostrar pra você como está a minha lavoura de mambaça para semente veja só galera como já está bem sementeada olha só como está bonito os cachos dessa aqui é descer aqui pra mostrar pra vocês está em cima de uma curva de nível olha só como estão carregados cá a qualidade isso aqui é uma lavoura de mambaça lavoura de mambaça é aproximadamente 9 hectares de mambaça olha só como está bonito que paisagem bonita olha como está bonita meu capim pessoal estou aqui por cima da de uma curva de nível para poder pegar melhor mostrar pra vocês a amplitude da lavoura olha só como está ficando bonita os cachos isso aqui daqui uns 20 dias eu acho no máximo 20 dias eu vou estar aqui com o pessoal eu e algumas pessoas que eu vou arrumar para cortar aqui para mim para tirar a semente aí quando já estiver madura a semente já estiver soltando caindo direitinho já estiver no ponto vou estar aqui para filmar e mostrar para vocês de novo igual eu falei acompanhar o andamento todinho e mostrar para vocês porque fazer isso pessoal vocês estão vendo eu estou passando aqui por dentro capim zareno aqui eu vou perder muita folha realmente mas eu vou ganhar na semente semente de braqueada de mambaça ela tá muito cara semente e eu conseguindo fazer isso aqui que eu estou fazendo de tirar a semente já vai embara vai baratear demais o meu custo na minha lavoura de capim que eu vou fazer olha só junto com essa semente de de mambaça quando eu plantei aqui eu joguei paiaguara olha só a vantagem esse plantar dois capinhos esse capinho que não basta eu fica grande e é um capinho de torceira olha só vocês estão vendo que eu fazendo a filmagem por cima vocês estão vendo que a semente a semente do mambaça não vai me atrapalhar em nada que eu vou te deixar aqui eu não basta passar um pouco do ponto eu vou tirar a semente vou economizar no meu plantio na nova área que vou fazer ali uns 10 hectares eu vou economizar o dinheiro da semente e aqui vai sobrar semente para cair aqui que a casa ocorra a morte do capim vai ficar semente e a terra morta volta a botar aqui temos também olha só o paiaguara que por baixo aqui ó esse capinho ele é ótimo para você plantar ele associado com outro capim olha só como ele está bonito aqui rasteiro no chão o capim mambaça alto a altura que está já com os pendões já com a semente já bastante carregada aí você vai ver só vou ajudar o celular aqui olha só para você ver o o paiaguara o paiaguara o paiaguara o paiaguara como fica fica bonito no meio olha só solceiras de de bombaça com associado com a forragem a raça a braqueada que era mais rasteira só para você ver olha só olha só como que esse paiaguara ele é bom pessoal ele dá muita folha e olha só para você ver olha aqui ó olha só a quantidade de folha que esse paiaguara tem bom pessoal é no mais era isso eu queria mostrar para vocês aqui como já está minha lavoura de bombaça que eu vou estar colhendo aí daqui uns 20 dias 20 ou até mais um pouco aí eu vou estar aqui colhendo essa semente e vou para filmar para mostrar para vocês como feito o processo é se vocês tiverem outras sugestões outra forma de fazer aí deixa nos comentários para que eu possa estar aprimorando me ajudando aqui me aprimorando aqui no meu serviço e se vocês gostaram de aquele joinha compartilhe valeu